As fortes que eu joguei até agora, depois que eu comecei a jogar campeonato de casual, eu ganhei todas que eu joguei. Não é treino. E construção, tem alguns que dão a vida, eu não sei porque os caras dão a vida na casual, você não vai ganhar nada. Além de uma coroa que você perde depois que você joga. Não. Não, mas a espultura não chega muito bom não. Para lá. Tem cara caindo com a gente, mas... Meu, olha a skin, olha o blider, mochila. Aí eu vou ficar sozinho, eu estou caindo contra dois. Não tem arma não onde eu estou caindo, tem sim. Eu já estou de shotgun. Estou com outro shotgun aqui, mais outro. Ah, e você sabe o que é shotgun? É. Como esse shotgun está de tiro? Não sei, mas... Espera aí, deixa eu matar o cara. É. Mas é. Vem cá. Vem cá. Vem cá, tu vem. Vem cá. Vem cá, tu vem. Vem cá. Ai, ai, ai. Ah não, é impossível jogar assim, mano. Impossível. Olha isso, mano. Nossa. Não precisa nem acertar nenhuma coisa, mano. Não, não, não. Imagina, o picareto faz esse barulhão de tiro de pistola enquanto o picareto. Aí vem um cara e eu não estou escutando. Pelo amor de Deus, jogo. Eu vou. Ai, olha. Está até fazendo barulho enquanto eu estou puxando uma arma quando eu puxar o picareto. Eu achava que era você que estava atirando no começo. Ah, que saco, mano. Vermelho? Não existe arma vermelha. Deixa eu ver. Ah, pelo amor de Deus. Você tem uma pistola aí? Roubei. Ai, que dor de cabeça, mano. Já está dando dor de cabeça esse barulho de pistola. Está fazendo para você também? O que parece, mano? Por que a câmera está aqui, velho? Eu nunca mexi a câmera. Está errada. Olha esse barulho insuportável, velho. Meu ouvido. Cara, o que vai ser uma pistola está aqui? Nossa, essa é a roupa. Está olhando daí. Está olhando. É eu quem eu estarei quem está na sala. Se eu estarei quem está na sala. Ah, eu estava fazendo um vídeo também, por que eu não estaria pra ver? Olha esse barulho, quem consegue jogar com isso? É só comigo, né? Nunca veria o que aconteceu com ninguém. Tipo, fogo, brigado, nada assim... Com certeza... Deve ser velho. Só acontece esses bugs depois que eu truquei. Processor. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida, mano. Como eu não vou levar isso aqui, mano? Isso aqui tem aimbot. Essa arma tem aimbot. Não! Fotei a gente. Ah, eu mato. Um casal mesmo. Pra mim, ganhar casal era vida. Hoje em dia, ganhar casal... É porque tipo, o cara que matou o cara... Morreu. Aí vai totalmente pra alguém aleatório. No caso, os aleatórios somos nós. Quem somos nós nessa partida aqui ganharemos? Né? O pior é que eu tô com dor de cabeça mesmo pra fazer esse problema. Vamos. Nossa, mano, olha o meu boneco enroscou. Parede invisível. Não, procura. Não usa não, pai. Não... Pra não tomar nada para o gás. Tá bom? Mano, não entra? Nossa. Do nada o meu jogo bugou. Ele trocou o céu. Quero pegar uma pistola monarca pra ver se faz uma história da nossa vida. Ai. Quando eu não... Quando eu quero encontrar... Não encontro. Mas quando eu não quero, vem pistola em todo colo. Constrói parede. Aqui. Ah, pelo meu deus. Cadê? Nossa, é ali? O pior é que ele não quer pegar o tio Jean. Vamos lá. Ele vai reviver o amigo dele. Vai lá. Vai, ele é ousado. A ousagem dele matou ele completamente. Achei a pistola. A mesma coisa. Ai, que dor, velho. Eu vi esse barulho. É muito chato o barulho dessa pistola, mano. O cara ousado veio atirar em nós. Ainda quer reviver o amigo dele na nossa frente. Não. Não tem que levar kit pelo menos. E no caso eu tô levando a garrafão. Não tem que levar kit pelo menos. Não tem que levar kit pelo menos. Ai, esqueci, velho. Não posso nem ficar e tá mais lá. Nem que levar kit pelo menos. Ai, que leve. Aham. Como é ranqueada, eu nem compro nato nem fechar a base. Não fica mais. Tão matando o Doutor Mistério. O Doutor Mistério não. Um Mistério só. Tem muito costume de campeonato Pra tirar na boita Entendendo pra trás Mano, eles atualizaram Olha a lerdeza que tá a andar hoje em dia No capítulo 2 Quando eu comecei a jogar era tão rápido Hoje em dia você é obrigado Hoje em dia é obrigado você correr Andar não tem como E os Os bots da Epic Games não sabem apertar o shift Cara, o medalhão deve ser fraco Ai, tem carro, mano Esqueci Não aceito Ah, eu vou usar isso aqui, mano Cadê? Nossa, que não chega lá Não tá explotando e eles tão lá Só uma coisa Tem cara nesse trem Não Pegaram o carro Ali, ó Você tá vendo? Você tá atirando? Não atira não, não atira não Esquece, esquece Mano, até pular tá errado Não tô conseguindo pular direito Oxi, mano Minha stamina tava cheia Eu usei um pouquinho de correr E já acabou Esquece Muito longe Ah, é um bot Nem build Não build Quer avaliar meu triple edit? Ó Aprendi a fazer ontem Ó Ah, esquece Isso é muito ruim Se sobrar material aqui eu tento Mas tá bugado aqui Na partida Não Precisa de material Tá, ó Ah, a gente tem uma porta, mano Vai cagar Dá licença Não build Valeu, jogo Eu não tenho como jogar Na partida Não tenho como fazer, mano Você vai colocar uma parede e buga? O jogo trava O meu jogo parou de travar Tipo, tá aparecendo Que eu tô jogando no seu PC Só que A diferença é que eu jogo É 200 FPS Ao invés de 400 Mas é a mesma coisa Eu nem enxergo 400 Um cara ali Oxi Oxi Como não tá pegando, mano Esquece, esquece Esquece Da onde que eu tô me dando, mano? Olha a minha vida Do nada Não 12 de vida Vou gastar um kit Eu tô Sim Não Às vezes esse kit Que vai salvar a gente No final Ah Vamos usar o que tem no jogo Se tá no jogo Na casual Na ranqueada e no campeonato Não tem carro Mas tá na casa É pra usar Você pegou as amadeiras de volta? Tá Mano Se eu não abrisse esse baú Pega essa aqui pra você Quer pegar aqui logo? Ah Vai Aí a gente já vai lá pra safe Porque Por que os medalhões tá aqui, mano? Ah, esses medalhões estão assaltando a gente Ah, esses medalhões estão assaltando a gente Vamos pegar o carro Cadê você? Vamos pegar o carro Do nada Ah, eu não quero tretar na safe No gás, não Cara, se fosse um campeonato Eles nem gastariam tempo perdendo vida no gás Dá uma desvantagem Nem é pra um ou pro outro Pra os dois As duas duplas ficam na desvantagem Porque tá tretando um gás Aí vai tomar dano pro gás Graças a Deus Diminuíram pra 5% A chance de vir ali Outro destino Ah Será? Não na aça, velho Vamos pro Dr. Destino agora Vamos pro Dr. Destino Vamos matar o Mistério Vai Cadê o Mistério? Tem cara aqui também Ó Vamos matar o Mistério Lá mesmo Vamos matar o Mistério Aqui, ó Vamos matar ele Vem Cadê você? Não, Mistério Aqui Já matei A gente tá na super vantagem agora Sabe por quê? Porque essa luva que eu peguei do Dr. Mistério Ela é a melhor doze que existe Caraca Não existe doze melhor que essa Ah, tem uma doze melhor pra você Mas eu recomendo você pegar a minha Você pegou, né? A minha A lendária A lendária também é muito boa Mas a mítica, né? A mítica é mítica A mítica é mítica A mítica é mítica A mítica é mítica Vamos ficar sem carro agora Vamos ficar sem carro agora Nossa, o cara tá com medalhão de bolo, mano Meu Deus do céu Ó o banana lá Eu dei 31 Ai, eu achava que a penda era um player Oxe Que isso? Quem bot é esse, mano? Eu vou lá Eu vou lá no Vou lá no garrafão do Dr. Destino Não, não, não Usa não, usa não Fala em português, por favor Eu não entendo Se falar na língua Eu não entendo Cara Peraí, peraí, peraí Será que esse baú vem em alguma coisa boa? Segui, é muito bom É sempre assim Um baú do nada vem em algum ponto Uhum Não Não vamos chamar atenção não Nós estamos em uma vantagem muito boa Porque a gente tem a safe pra nós Já vamos adiantar aqui, ó Eu já vou deixar o carro aqui preparado Se caso acontecer alguma coisa Vamos pegar o raio dessa casa Ai, você foi explotado por alguma coisa Eu vou ruxar no outro Ai, me enxergou Boa, pai É isso Não usa não Não usa não Tem bolo ali, tá Tem lugar com bolo Você pegou meu showdown? Não, pai Eu falei pra não usar Falei Nossa, pior que esse um pode faltar no final Pode que eu matei o outro cara Ah, ele tinha jetpack Eu vou deixar o garrafão, tá Se quiser Se quiser Já peguei Já peguei Então chama na gente Ah, pelo amor de Deus Player de casal é isso aí, mano Tomou um de dano Fechou 40 boxes de metal Super precioso Super forte Mas sabe o que eu faço com esses caras? Eu faço isso aqui, ó Ote, o chão é indestrutível Matei Não, morro não em casal nunca Tomando um tiro, pai Não, eu já preveni Ai, eu enrosquei Cuidado Espotei Ah, não tá tão assim não Mas tá Cara Não dá pra formar essa pedra Por que deslizou do nada? É o último do, pai Ganhando Ah Ah, tá Achei, achei, achei O ruim É isso, né Ficar puxando a mira Eu dei 34 nele Não sei como Vou usar um chudão, tá Nossa, matei no ar Você tem alguma cura? Se eu lute Você tinha? Não Ah, você tinha um garfão Vou pegar Nossa, garfão completo, pai Boa, matou o amiguinho Ainda vai morrer pra mim Ah, escalou do nada Ah, escalou do nada, mano Mano, o jogo escalou do nada, velho Ai, esse jogo é muito mundinho Ah, para, mano Para de se esconder, velho Meu Deus Nossa, não tem como fazer triple edition nisso aqui Não tem como virar a câmera pra cima Não tem como virar a câmera